Agora a gente vai para o nosso quadro Corpo e Movimento e você que não conhece ainda, vai saber os benefícios, como é que funciona uma aula de Pilates com a Natália. Boa tarde, Natália! Oferecimento Clínica Sunpool Odontologia Estética Movement Life is Motion E Doutor Hérnia, Prevenção e Tratamento de Hérnia de Disco sem Cirurgia Oi Maída, tudo bem? Eu sou a Nath Garcia, responsável pelos estúdios do Instituto RUP e hoje eu estou aqui com a Pietra para mostrar um pouquinho sobre o Pilates em aparelhos. O Pilates, como o Joseph já dizia, é um movimento que cura e a gente utiliza os exercícios como tratamento de postura, fortalecimento, alongamento ele melhora a respiração, concentração, então são inúmeros benefícios e eu quero mostrar para vocês alguns exercícios para vocês conhecerem. A Pietra vai começar elevando os braços, inspirou na expiração, ela vai deitar e isso, expirou, subiu. Agora nesse exercício, continuando aqui no barrel, nós vamos fortalecer os oblíquos, tá bom? Então a Pietra vai levar as mãos na nuca, ela inspira na expiração. Ela desce, encaixando a coluna, expirou, subiu. O powerhouse dela está ativo, que é o nosso centro de força e faz com que ela fique aqui alinhadinha no movimento. Esse aparelho é o reformer e vamos trabalhar nele o fortalecimento de membro inferior. Então a Pietra vai esticar as duas pernas, inspirou, flexionou. Continuando o fortalecimento dos membros inferiores, a Pietra vai abaixar as duas pernas estendidas, abriu e ela volta fechando. Então a gente trabalha a cadeia posterior, os abdutores e os adutores das coxas. Vamos agora para o exercício avançado no reformer. Ele faz mobilização da coluna, fortalecimento de membros inferiores e dos abdominais. Ela vai estender as pernas, elevou, passando de 90 graus, subiu fazendo a vela, flexiona os joelhos, fez a mobilidade da coluna e volta no movimento inicial. Bom, Maíta, mostrei para vocês um pouquinho do pilates nos dois aparelhos. São inúmeros exercícios e temos mais aparelhos no estúdio. Espero que vocês tenham gostado e se apaixonem também por esse método incrível. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada pela participação, Natália! E agora chegou aquele momento de você ter aquele super descontão, 10% de desconto, é isso mesmo! 10% de desconto em qualquer equipamento, movimento na linha residencial. Basta você apresentar o cupom SBT. Vamos ver como é que funciona? Essa novidade é para você que quer cuidar melhor da sua saúde. A Movement é nossa parceira de longa data. É a maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. Tem esteira e bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Gostou? É muito fácil, ok? Aponte o seu celular para o QR Code que está aí no seu vídeo. Escolha qualquer equipamento na linha residencial ou até mais que um. Use o cupom SBT e você terá esse super descontão de 10%. Vale muito a pena! Cuide da sua saúde! Movement Life is Motion!